Lá vem o rei da floresta Sua vida é luxo e festa Lá vem o rei da floresta Sua vida é luxo e festa Ele tem uma cabeleira mas não quer ficar careca Lá vem o rei da floresta Sua vida é luxo e festa Lá vem o rei da floresta Sua vida é luxo e festa Ele tem uma cabeleira mas não quer ficar careca Lá vem o rei da floresta Sua vida é luxo e festa Ele tem uma cabeleira mas não quer ficar careca Lá vem o rei da floresta Lá vem o rei da floresta Lá vem o rei da floresta